Em contagem regressiva para comemorar o sexto título do Brasileirão, amanhã a equipe do técnico Tite enfrenta o Vasco em São Januário. O nosso contato agora é com o repórter Filipe Boril, o mais querido do Brasil, que está neste momento no CT Joaquim Grava, acompanhando a entrevista coletiva do técnico Tite. Boa noite, Boril. Oi, Michele. A gente fala ao vivo aqui, eu tô meio no improviso, porque o técnico Tite acabou de terminar a entrevista coletiva nesse momento. A gente estava conversando e respondeu mais de 35, 40 perguntas, uma entrevista coletiva longa, enfim, respondeu a vários assuntos. Eu até peço por gentileza para tentar chegar na assessoria de imprensa do Corinthians, que ele não poderia falar, porque foi um combinado junto com todos os jornalistas, que ele não atenderia ninguém de forma exclusiva, justamente por causa dessa semana intensa que o Corinthians viveu. E ele, peço por gentileza aqui, Tite, muito obrigado, a gente está ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. Você respondeu mais de 40 perguntas ali agora, eu sei que a garganta deve estar seca, pode beber um pouquinho de água agora. A gente está ao vivo no Gazeta Esportiva, é um prazer falar com você novamente, Tite. Sobre esse título, você disse que, agora há pouco para mim, que não teria medo de perdê-lo, tem medo, como é que está essa situação na sua cabeça? Boa tarde, Tite. Boa tarde. A primeira oportunidade real que nós temos de conquistar, pelas nossas forças. Todas as outras, elas tinham que haver resultados paralelos, situações paralelas. Agora nós dependemos únicamente e exclusivamente de nós. E a outra é que eu não sou super-homem, eu tenho os meus medos, meus fantasminhas, eu convivo com eles diariamente. Mas tem uma outra característica muito pessoal, que me levou à conquista desses 12 títulos em todas as áreas da minha carreira. É ter muito mais coragem do que medo. Legal, Tite. Obrigado pela canja. Daqui a pouco a gente vai reproduzir aqui dentro do Gazeta Esportiva mais palavras do técnico Tite, que concedeu uma longa entrevista por aqui, falou inclusive dos jogadores que estão na seleção brasileira. O Roberto Tomé vai passar aqui na frente. Obrigado, Roberto Tomé. A gente está ao vivo aqui, mas tudo bem. Daqui a pouco a gente volta com um pouquinho mais calma, tá bom, Michelle? Tá certo, feijo aqui em Grava, onde o repórter Filipe Zboril acompanhou mais o último treino do Corinthians, que amanhã enfrenta o Vasco em São Januário. Tem mais novidade por aí, Esboril? Tem bastante novidade, viu, Michelle? Agora mais calmo, mais tranquilo, porque o Tite já foi para a concentração. Daqui a pouco o Corinthians pega um voo fretado ao Rio de Janeiro, onde enfrenta amanhã o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro, podendo defender o título e conquistar esse título. Corinthians que tem 76 pontos, 75% de aproveitamento no campeonato. Enfim, uma vitória simples daria o título ao Corinthians. Ou ainda o Galo tropeçando diante do São Paulo no Morumbi. É o que espera o técnico Tite, que fez tudo certinho neste ano de 2015 e espera. Finalmente, a hora chegou. Pela primeira vez nós vamos tentar o título do Campeonato Brasileiro. Porque de outras oportunidades, nenhuma estava nas nossas mãos. Perfeito. Só agora, pelo nosso trabalho, ela nos dá essas condições, sabendo do grau de dificuldade que é enfrentar o Vasco, de todas as formas que a gente já conhece. Período de 10 dias, ele é sempre um... A gente não pode afirmar se está numa sequência boa e ao mesmo tempo te oportuniza tempo de recuperação e de trabalho. Tomara que a gente tenha sido competente o suficiente para estar bem preparado para amanhã. Na tarde desta quarta-feira, apenas o Cássio, que estava com a seleção brasileira, treinou junto com os atletas do Corinthians. O Renato Augusto, o Elias e também o Gil foram direto para o Rio de Janeiro junto com o preparador físico do Timão, Fábio Masseridian. E o técnico Tite falou da possibilidade de escalá-los amanhã como titular. Ou não, a cabeça dele está meio dividida sobre o assunto. Não falei com nenhum deles porque uma das coisas que eu primo muito é o respeito profissional e ético ao trabalho dos profissionais, dos clubes, das seleções. E se eu estivesse falando com algum deles, eu estaria retirando deles a capacidade de concentração deles na seleção. Não faço. Não faço, não para agradar ninguém, não faço porque me sinto bem agindo dessa forma. A partir do momento que nós formos agora para o Rio de Janeiro, os relatos do Fábio, sentando com os atletas, com o Fábio, com o departamento médico e com a direção do clube, eu volto a dizer com a direção porque ela quer que ela saiba de todos os intervenientes clínicos e físicos, porque é um patrimônio do clube e os atletas, para que a gente possa tê-los ou não no jogo. Partida difícil em São Januário, estádio acuado, praticamente 15, 20 mil pessoas estarão presentes amanhã no estádio em São Januário, um estádio, como disse, pequeno, acuado e que traz pouca proteção aos jogadores. E a pressão vai ser muito grande, tanto que o técnico Tite se recusou a levar um familiar a esta partida, quem sabe para comemorar o título. Eu sinto te responder isso, cara. Eu não falo com nenhuma satisfação. Mas eu tenho opinião que em todas as áreas a gente tem muita educação a ser melhorada, e o esporte é uma delas. Parece que no esporte vale tudo. Parece que no esporte se justifica a violência fora, se justifica a rivalidade e o desrespeito, se justifica a falta de fair play, porque para ganhar, meu, serve. Se justifica a cusparada, se justifica a entrada no cinturão para a entrada no estádio. A gente tem que rever muitas coisas. Eu não levaria. E gostaria muito que todas as pessoas responsáveis tivessem para esse jogo um cuidado muito grande, para que as coisas sejam para todos bem, para todas as pessoas que forem assistir para o espetáculo bom. Bruno Henrique, Edu Dracena e também Rodriguinho devem ganhar uma vaga no time titular. O técnico Tite vai definir isso momentos antes da partida, depois da conversa que ele falou que vai ter com os jogadores. Ao meu lado está o Osmar Garrafa, nosso repórter e comentarista do Gazeta Esportiva, que estava aqui também durante o treinamento do Corinthians. Garrafa, boa tarde. O que você achou desse treino? Será que o Tite vai poupar os jogadores que estavam na seleção? Esborio, essa acabou sendo a grande dúvida. Por mais que nós tentamos tirar isso do técnico Tite, ele deixou aberta essa possibilidade, disse que vai realmente ter uma conversa com os jogadores. Agora, eu entendo que a palavra final vai ser do atleta. Se o atleta se colocar à disposição, se é que tem boa condição de jogo, ele vai colocar, premiando assim a torcida, o próprio elenco, o Corinthians com força máxima lá em São Januário. É clima de decisão. O Tite ficou batendo um papo, depois que te deu aquela entrevista ali exclusiva, ficou batendo um papo, uma resenha com os jornalistas. Você vai acompanhar amanhã no Gazeta Esportiva. O clima é de decisão por aqui. E quem sabe amanhã o Chico Lang e a torcida corintiana poderão gritar, é campeão. E essa coisa de São Januário, essa pressão que os jogadores vão viver, o Tite disse que não vai levar a familiar. Você levaria? Não levaria, não levaria. E você colocou bem aqui, né? Foi o tema mais importante, mais marcante da coletiva, foi essa declaração do Tite. Quando o esporte, ele começa a mostrar para o mundo, a força que tem nesses episódios que tivemos do terrorismo lá na Europa, especificamente em Paris, o Tite, aqui nós, falando do nosso mundo, o Tite não aconselha ao corintiano levar a sua família no estádio. Isso é tudo muito triste, né? Obrigado, Garrafa. A gente vai seguir com o Gazeta Esportiva. O Tite deve entrar em campo amanhã, com Cássio no gol, Edilson, Felipe, Edu Dracena e Guilherme Arana. Ralf, Bruno Henrique, Rodriguinho, Jadson e Malcom. Na frente, apenas o Wagner Love. Essa é a tendência, e amanhã a cobertura completa desse treinamento aqui no Gazeta Esportiva. Combinado, Michele?